Uma farofinha de domingo é muito bom, né gente? Eu vou ensinar vocês aqui a fazer uma farofa bem rapidinha que ela é muito gostosa, saborosa Eu piquei aqui 400 gramas de brico sem gordura mas pode ser aquele de gordurinho que dá muito sabor e é gostoso Tá? Deixei fritar com duas cebolas médias picadinhas Aí eu coloquei uma lata de milho com água o que é muito bom pra dar sabor, tá? E três cenouras médias raladas no ralo fino, tá? E coloquei aqui também um pouquinho de açafrão e uma pitada de sal e uns 4, 5 tomatinhos pra dar aquele saborzinho porque é o que a gente tem aqui não é porque a gente tem poucos ingredientes que não vai dar uma farofa que dá sim Aí eu tampei pra dar uma boa abafadinha e agora a gente vai mexer aqui, ó a cenoura tá bem incorporada vamos mexer bem mexidinho pra gente tá colocando a farinha agora aqui também vocês podem utilizar a farinha de milho, farinha de mandioca a farinha que vocês tiverem aí, tá? Vou colocar aqui um prato de farinha vamos tampar novamente pra poder deixar a farinha bem úmida senão fica uma farofa muito seca gostaria de saber de onde você está falando qual cidade ou estado pra que a gente possa ver até onde o nosso vídeo está alcançando quero pedir um favor enorme pra vocês que vocês possam compartilhar os nossos vídeos nos dá um coraçãozinho, um joinha pra gente ficar muito feliz aqui e tá trazendo mais receita pra vocês e agora aqui está pronta a nossa farofa e que Deus abençoe um bom almoço, um jantar um alimento abençoado na sua casa e até a próxima, se Deus quiser e aí e aí Vamos lá.